Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Meu Smartphone porque eu estou trazendo uma notícia para vocês aqui um pouco triste eu sei que tem muitos inscritos aqui, muitos usuários do Galaxy S20 FE seja a versão com 4G ou a versão com 5G na verdade a Samsung acabou de oficializar a informação de que acabou o suporte para esse aparelho esse aparelho na verdade ele recebeu 3 grandes atualizações ele sai de fábrica com o Android 10, recebe o Android 11 já recebeu o Android 12, inclusive foi a OnEye 4.0 e 4.1 baseada no Android 12 e recebeu recentemente agora a OnEye 5.0 baseada no Android 13 e recebeu também de novo, depois de algumas semanas, a OnEye 5.1 com o Android 13 então esse aparelho já recebeu as 3 grandes atualizações do sistema que era o que a Samsung prometia para esse modelo então acabou o suporte para esse aparelho aí muita gente vai perguntar ah Anderson, será que ainda vale a pena comprar o Galaxy S20 FE em 2023? bom, tudo vai depender do valor que você vai encontrar o aparelho porque de repente, se você encontrar o Galaxy S20 FE lacrado na caixa com um ano de garantia, custando menos de R$ 1.900 com certeza vai valer a pena mesmo ele não recebendo as futuras atualizações do sistema de repente a OnEye 6.0 com o Android 14 eu acho que vale a pena porque essas atualizações não são tão importantes até porque as últimas atualizações que eu tenho recebido aí em vários aparelhos que a gente testou aqui seja da Motorola, da Xiaomi, da Samsung nenhuma dessas atualizações trazem novos recursos significativos alguns ajustes ali, de interface, pequenas mudanças mas nada significativo até porque esses aparelhos já tem tudo que a gente precisa então não adianta você ficar esperando pelo Android 14 sendo que ele não vai trazer nada de novo nada tão significativo claro que pode trazer alguma mudança visual de repente mas não é nada significativo porque se você tem um Android você sabe que você pode baixar qualquer tema e modificar a interface dar uma cara nova para o aparelho sem a necessidade de receber uma grande atualização do sistema então eu acho que isso não é importante se você encontrar o S20 FE ainda lacrado custando menos de R$ 2.000 eu acho que vale a pena sim até porque é um aparelho completo considerado um topo de linha com certificação em PMA8 alto-falantes estéreo tela AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz um aparelho ótimo para fazer vídeos para o Instagram, para o TikTok, para o Facebook porque grava na frontal, na principal e na ultra grande angular em 4K a 30 ou 60 fps e ainda grava também na câmera telephoto porque ele tem aí 3 câmeras na traseira a principal, a ultra grande angular e a telephoto então é um baita aparelho completasso só peca um pouco na questão da autonomia de bateria que é o que a galera mais critica nesse modelo mas ainda assim mesmo não recebendo mais suporte eu acho que vale a pena sim claro, tudo dentro ali do limite do valor porque se ele estiver custando R$ 2.500 eu acho que não vale a pena eu acho que tem outros modelos que vão substituir ele aí até mesmo foi lançado aí o Galaxy S21 FE e mesmo assim ele não fez tanto sucesso quanto o Galaxy S20 FE mas o critério final fica por sua conta tem aí também no mercado o A33 que eu acho que é um bom aparelho que tem certificação IP67 também é resistente a água o A53 o A73 o A53 inclusive em novembro de 2022 eu encontrei esse aparelho zero na caixa lacrado por R$ 1.499 a vista e é um aparelho com basicamente as mesmas características do Galaxy S20 FE grava vídeos na câmera frontal e na principal em 4K tela Super AMOLED com 120Hz certificação IP67 resistente a água alto-falantes estéreo um baita aparelho eu testei aqui trouxe o unboxing fiz as minhas primeiras impressões dele e gostei demais desse aparelho claro que tem muitas críticas com relação ao processador porque é um Exynos 1280 da própria Samsung mas na prática eu não tive nenhum problema em rodar os jogos claro que tem uma limitação gráfica ali mas ele roda tranquilo todos os jogos e executa tranquilamente diversos aplicativos simultaneamente até porque ele tem 6 GB de memória RAM e você pode ainda expandir essa memória RAM para mais 6 GB completando aí 12 GB de memória RAM em um smartphone intermediário então eu acho que vale a pena sim mas qualquer outra dúvida relacionado a isso deixa aí na seção dos comentários pessoal lembrando a vocês que a gente tem um grupo de ofertas no Telegram lá diariamente a gente compartilha diversas promoções de Samsung de Xiaomi de Motorola acessórios um bocado de coisa então fica à vontade é gratuitamente é de graça para participar o link está na descrição do vídeo eu vou ficando por aqui um forte abraço e até a próxima e aí e aí Obrigado.